O que é o Jardim Brasília? O que é o Jardim Brasília? Essa é a imagem do momento da prisão do homem. O delegado estava acompanhando, os delegados estavam apaisando, inclusive, nesse trabalho de operação. Está ele com essa camisa do Boca Juniors, da Argentina, acompanhando e fazendo a prisão deste homem apontado pela polícia como autor da chacina. A Camila Rorato está nesse assunto e vai conversar com a gente. Deu trabalho para a polícia, mas agora eles parecem que resolveram esse caso, né Camila? Exatamente, Parra. Como você disse, essa prisão aconteceu bem longe daqui e foi hoje de manhã. E ela foi feita pelos policiais aqui de Cascavel, da Delegacia de Homicídios. Eles viajaram por quase 2 mil quilômetros para encontrar esse homem. Ele estava, como você disse, em Sinop, Mato Grosso, e ele estava trabalhando em uma construção, quando foi abordado então pelos policiais. Eles devem fazer esse retorno agora, essa viagem de volta, porque vai ser aqui em Cascavel que ele vai prestar o depoimento oficial para que essa investigação continue sendo feita, continue acontecendo. Como você disse, você já recuperou um pouquinho dessa história e também mostrou as imagens, né? Nessas imagens que você mostra, elas mostram exatamente o momento em que esse homem foi preso. Tem uma foto também desse trabalho que ele estava realizando na construção e logo depois a imagem, então, dessa prisão acontecendo. A partir do momento que ele vier para Cascavel, então, e prestar esse depoimento oficial, essa investigação vai continuar para entender o real motivo dessa chacina que aconteceu, como você disse, Parra, no dia 21 de fevereiro aqui em Cascavel. Essa situação aconteceu em uma casa no bairro Brasília. Algumas pessoas estavam reunidas em uma confraternização quando esse homem, conhecido como João Paulo, entrou nesse local atirando contra essas pessoas. Como você disse, algumas dessas pessoas foram atingidas na cabeça. Uma delas morreu na hora, no local, outra morreu no dia seguinte e outras duas pessoas morreram no hospital dias depois de serem baleadas, de serem atingidas. Esse homem, ele fugiu do local e vinha sendo procurado pela polícia desde que essa situação aconteceu. A polícia, durante a investigação, identificou que esse homem, ele é o ex-marido da dona da casa onde essa chacina aconteceu. A polícia acredita que esse crime pode ter alguma motivação relacionada ao casal, mas isso ainda vai ser esclarecido a partir do momento em que essa investigação continuar sendo feita. Então, mais de um mês depois desse crime ter acontecido aqui em Cascavel, esse homem foi preso em Sinop, Mato Grosso, e agora está sendo trazido aqui para Cascavel. E a gente, é claro, vai continuar acompanhando o desfecho dessa história. Parra. Obrigado, Camila Rorato, trazendo para a gente a informação e parabéns à polícia que não desistiu desse caso e precisava, sim, dar uma resposta à sociedade. O homem preso em Sinop, jamais ele imaginava que seria preso pela polícia, tanto é que estava trabalhando ali numa obra, como se fosse um trabalhador comum. Na verdade, era um bandido apontado pela polícia como autor de um homicídio de quatro pessoas na cidade de Cascavel. A gente segue falando de segurança pública. Você vai ver comigo e vai ficar com raiva também de uma imagem que eu vou te mostrar. Coloca a imagem para mim, Du, por favor. Repare nesse golzinho branco. Esses dois caras que estão na calçada são ladrões, tá? Não se engane.